Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui, ó, como fazer os três modelinhos que vêm nesse painel. Esse é o painel da Fuxico e Fricotes, o lançamento deles, chama painel Felicidade, tá? É um tecido tricoline, 100% algodão, digital, tá bom? Então, olha só, nesse painel vêm esses dois modelos arredondado maior, ele vem dois arredondadinhos menor, vem dois estojinhos, tá? Esse aqui é estojo, tá bom, gente? Olha que legal. Estojinho pra fazer aí agora no começo do ano, então, dois estojinhos e dois porta-moedas, tá bom? São três, aliás, desculpem, é esse, esse e esse, são três porta-moedas, tá? É, vou mostrar aí no vídeo, três, eu vou fazer três bolsinhas, por quê? São peças repetidas, então, no vídeo eu vou fazer uma arredondada, um estojinho e um porta-moedas pra vocês verem como é que é o passo a passo. É, esse painel eu tenho lá no meu site, vou deixar o link aqui na descrição, a gente tem, acho que, cinco opções de painéis diferentes, tá? Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, aquelas prontas, tá vendo, ó? Arredondadinha, maior, arredondadinha menor, belezinha, né, gente? Olha, tem essa daqui, tem uma arredondada maior que eu ainda não fiz, é a única que tá faltando. Porta-moeda, tem mais dois porta-moedas pra lá, vou pegar. Ó, o estojinho, gente, que belezinha, estojinho. Outro estojinho, bonitinho. E tem mais dois porta-moedas perdido, agora aí tem um aqui, aqui, ó, tá? E é isso, então vamos lá, passo a passo, tá bom? E aí, se você quiser aproveitar, comprar, pra fazer seu kit, olha que bonitinho, já presentear, né? Final de ano, presenteia natal pras menininhas usarem na escola, olha, que dá pra pôr lápis de cor, canetinha, né? E tem as outras bolsinhas também, tá bom? Bora lá, então, assistir o passo a passo. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, isso aqui, ele é tricoline, 100% algodão, tá? Você vai recortar em cima do pontilhado, tá vendo? Já tem a marca do corte. Todas as bolsinhas têm a marca do pontilhado. Essa beiradinha entre o tecidinho, onde começa a estampa e o pontilhado, é a margem de costura, tá bom? Aí, você vai cortar em cima do pontilhado, e aí você vai ter o recorte assim, ó. Recortou, ficou assim, tá? Aí, eu vou usar esse corte dessa estampa pra mim cortar. Uma vez na manta e uma vez no tecido de forro, tá bom? Então, olha só, o tecido do forro tá aqui, cortei uma vez na manta, já passei uma costurinha em volta, entendeu? Passei o ferro, estruturei, e passei uma costurinha em volta. Então, aí a gente começa, vai pra máquina costurar assim, ó, com eles, com esses materiais desse jeito, então, tá? Música 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 Música